FMU TV informa O Complexo Educacional FMU recebe o Sr. Belarmino Iglesias, presidente do Grupo Rubaiá, no 20º ciclo de conferências da Universidade. Gastronomia, hotelaria, eu chamo de hospitalidade, ela é muito carente de mão de obra. E o Brasil tem muito caminho a percorrer na área de capacitação. Empreendedor do setor gastronômico, em sua palestra A História do Grupo Rubaiá e a Contribuição para a Gastronomia e o Turismo no Brasil, Belarmino indica a fórmula para o sucesso. Não tem mágica, sabe? Tem o componente que eu falei, 99% é trabalho mesmo. E um pouco de sorte e formação no mundo de hoje, informação, capacitação é fundamental. Espontânea e simpaticamente, o presidente da rede de restaurantes apresenta aos alunos da FMU diferenciais que, observados constantemente nos mínimos detalhes, elevam o padrão Rubaiá à excelência. O melhor produto, atendimento impecável e ambiente agradável. Os alunos também puderam esclarecer dúvidas sobre o mercado gastronômico e o envolvimento com o crescente setor turístico e hoteleiro. Ter um gestor, diretor-presidente de um grupo expressivo no segmento da gastronomia, trazendo aqui de uma maneira muito simpática, muito gostosa para os nossos alunos, toda a experiência, todo o conhecimento, que agrega muito para todos os alunos, inclusive para nós, chefes. O curso é maravilhoso, o único resultado de sucesso é a gente fazer aquilo que a gente gosta bem feito. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje, aprendendo para fazer bem feito. E ele é um exemplo que deu certo. O empreendimento dele chamou muita atenção. Eu adorei. Você tem que saber a parte técnica, a prática e juntar os dois e fazer virar praticamente um sucesso. FMU TV informou.